Esse cavaleiro que está aí, ele foi uma figura interessante, porque ele lutou no exército de Hitler, mas nunca deu um tiro. Franz Hazel, pai do Gerhard Hazel, que foi um grande teólogo falecido, e o seu filho, Michael Hazel, que é um arqueólogo muito famoso lá do Tennessee. Franz Hazel era um homem cristão, e ele não aceitava matar, ele passou a guerra toda com o revólver de madeira na cintura e não deu um tiro. E quando ele estava no fronte, veja que ele está com o uniforme nazista, quando ele estava no fronte, ali, ele arriscou falar para o superior dele que Hitler não dominaria o mundo. Ele falou, eu não sei por que eu não mando te fuzilar, você não dá um tiro, eu não vou matar em nome de Hitler. E olha que ele está com o uniforme nazista, eu não vou matar em nome de Hitler. Hitler vai dominar o mundo, a Alemanha é a superpotência, ele não é. E o comandante perguntou para ele, por que que não é Hitler a próxima superpotência? Por que que não é a Alemanha? Ele falou, porque eu conheço a Bíblia, a profecia de Daniel diz que não será a Alemanha. Aí ali embaixo, não sei se dá para vocês verem, tem uma fotografia de uma coisa bem velhinha. Aquilo ali foi o rascunho que ele abriu a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2 e capítulo 7. E começou a mostrar a estátua de Daniel e os animais de Daniel. Ele falou assim, olha, Daniel falou que primeiro vinha a Babilônia, depois a Medo-Pérsia, depois a Grécia, depois Roma. E Roma se tornaria um reino dividido. E quando Roma se tornasse um reino dividido, aí a pedra que vai bater sobre esse reino dividido é a volta de Jesus. Então não tem espaço para a Alemanha aqui. A Alemanha é apenas uma das divisões do Império Romano. Na época todo mundo riu da cara dele. Mas o fato é que hoje a Alemanha nem exército tem, você sabe, né? Nem exército a Alemanha pode ter. Não é a superpotência do mundo. Quando eu comecei a estudar essas profecias, irmãos, eu fui com a cara e a coragem, eu não era nem batizado na igreja, eu tinha 12 anos de idade. Eu fui lá no colégio onde eu estudava e eu ia estudar à noite, no ano seguinte eu ia estudar à noite. E eu cheguei para o diretor, que era um homem ateu, comunista. E eu falei com ele, professor, eu não quero vir sexta-feira à noite porque eu vou entrar para a igreja Adventista, eu vou guardar o sábado e tudo mais. E ele riu assim na minha cara. Sábado? O que é isso? É porque está na Bíblia. E, gente, imagina, um menino de 12 anos de idade. Como é que é isso? Eu falei, não, porque vai ter um decreto, eu tenho que guardar o sábado. Nós vamos vomitar um monte de coisa nele lá. Ele deu uma risada. Ele falou assim, nunca vai acontecer. Quem domina o mundo hoje é a União Soviética. É a União Soviética e os Estados Unidos. A União Soviética vai tomar o poder. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, professor, eu não sei como, mas a União Soviética vai cair. Ele deu uma gargalhada. Ele falou assim, eu vou te liberar só porque você é um rapacinho muito audacioso. Mas isso é bobagem. A União Soviética existe hoje? Então, irmãos, eu não sei como será o futuro, mas eu sei que a China não vai dominar o mundo. Porque a profecia não diz que é a China. Agora, o que nós podemos fazer? Antes de falar desse livro aí para os irmãos, deixe-me colocar uma diferença entre o que eu vou apresentar aqui e as teorias da conspiração. Eu falei ontem, mas peço licença aos irmãos para repetir isso porque é muito sério. Você sabia que extremismo é um lado da verdade que ficou louco? Heresia é a mesma coisa. Heresia é um lado da verdade que ficou louco. Por exemplo, há alguns textos da Bíblia que falam que Jesus é Deus. Mas eu posso enfatizar tanto a divindade de Jesus que eu nego a encarnação, que ele se tornou homem. Há textos na Bíblia que falam que Jesus era homem, verdadeiramente homem. Eu posso enfatizar tanto esses textos que eu nego que ele era Deus. Há textos na Bíblia que falam que nós somos salvos pela fé mediante a graça. Eu posso enfatizar tanto a graça que eu nego as obras. Há textos que falam das obras. Eu posso enfatizar tanto as obras que eu nego a graça. Então, heresia é um lado da verdade que ficou louco. A teoria da conspiração é a mesma coisa. Cuidado com a teoria da conspiração. E eu vou dar algumas dicas para vocês aqui para perceberem um teórico da conspiração. E quando você perceber, nem dê bola. Teórico da conspiração geralmente cria alarde em cima de nenhuma fundamentação teórica. Você fala assim, qual a prova do que você está falando? As provas que ele mostra não são provas documentais de livros sérios. Ele mostra recorte de jornal, revista, ou então alguém que ouviu alguém. É sempre assim. Ele nunca mostra o dado. Todo teórico da conspiração geralmente é assim. Ele vai fazer uma palestra para você. Ele fala assim, não porque existem jesuítas infiltrados na igreja. Existe jesuítas? Existe. Como é que você sabe? Como é que você prova isso? Não porque alguém que ouviu alguém que tinha um primo que era padre, uma vez confessou para ele que tinha jesuíta na igreja. Sabe aquelas histórias que acontecem sempre à distância com ninguém? Não porque uma vez um pastor estava vendendo um livro na comportagem, ele bateu na casa de um padre, o padre falou com ele a paz. Cuidado que nós temos muitos jesuítas infiltrados na igreja. Quem que é esse pastor? Quem que é esse padre? Não tem como averiguar. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Não tem como averiguar. É igual a história de disco voador. É alguém que estava uma vez no Kansas e viu uma luz no céu. Não tem como verificar. Irmãos, fé não é crendice. A fé é um arrasoado. Então cuidado com essas informações de não tem. Por que você sabe que tem? Não porque os iluminatis. Não porque tem seis famílias que dominam o mundo. E como é que você sabe? Não porque elas têm um selo secreto que está lá. Mas é secreto. Como é que você sabe? Não porque tem alguém que falou de 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 alguém que conheceu alguém que trabalhou para aquela casa. É o falando de tal que o pai dele era iniciado. Geralmente, teórico da conspiração, você descobre pelas provas do que ele está dando. É sempre blá, blá, blá. Ele conta uma história de um pastor que uma vez estava expulsando um demônio. Aí o demônio pegou e falou assim, olha, você sabia? Que o disco do Roberto Carlos é meu, é do capeta. Irmãos, então olha, não escutem Roberto Carlos que é do capeta. Porque o pastor uma vez expulsou o demônio de um menino que o demônio falou que o Roberto Carlos era do capeta. Eu acho que eu tenho que ser assim, diz o Senhor, é bíblico. Tá certo? E fora da Bíblia, que está de acordo com a Bíblia, é mais coisa que tem uma fundamentação teórica. Uma coisa razoável. Segunda característica de um teórico da conspiração. Ele é bom em tudo. Ele na segunda-feira, se for chamado aqui, ele dá uma palestra sobre economia mundial. Na terça-feira, ele dá uma palestra sobre os computadores, como eles vão dominar o mundo. Na terça-feira, ele fala de música. Ele não sabe nem onde é que está o Dócio Central, mas ele dá uma palestra inteira sobre música. Na quarta-feira, ele vai falar sobre alimentação. Ele vai falar o que tem que comer, o que não tem que comer. Ele é o doutor aqui, ele é o médico. Ele fala de tudo. Ele traz raiz para isso aqui, ele fala que causa aquilo tudo. Quer dizer, o camarada é bom em tudo, irmãos. Eu não vou falando por arrogância, não é por honra e glória de Deus. Eu tive o prazer, o privilégio de fazer dois doutorados e um pós-doutorado. Mas não é falsa humildade, com toda sinceridade. Eu tenho outros dois doutores ali que podem confirmar o que eu estou falando. Se tem uma coisa que um curso de doutorado lhe ensina, é o tanto de coisa que você não sabe. Às vezes as pessoas falam, você pode vir aqui na palestra. Não, nesse assunto eu não falo, porque eu não sei. Eu nunca vou falar sobre música, viu, pastor Ronaldo? Eu posso dar minha opinião sobre música numa conversa trivial, eu posso dar minha opinião sobre música. Ou posso, eventualmente, numa palestra, dar um exemplo de alguma coisa que dialogue com outra área. Isso eu posso fazer. Como eu pedi licença aqui para falar da psicologia, da medicina. Isso tudo bem, é uma licença poética que você usa e que não tem nenhum problema. Eu posso falar o seguinte, olha, por exemplo, a medicina, um médico não pode saber o que a pessoa tem, ser um diagnóstico. Eu posso falar isso, eu não preciso ser médico para falar isso. Isso tudo bem, é uma ilustração. Mas jamais esperem que eu venha aqui à frente dar uma palestra sobre o câncer. Ainda mais com um médico sentado ali, não vou falar isso. Uma palestra sobre saúde pública. Não vou falar sobre isso. Eu posso até dialogar com um teórico, que eles também estudam. Eu posso até dialogar alguma coisa sobre a música. Eu posso um dia, eu tenho um sermão meu que eu conto a história daquele hino. Quão grande és tu? Isso tudo bem. Mas eu nunca vou dar uma palestra sobre música. Os efeitos da música sobre o cérebro. Não é minha área. Mas geralmente, o teórico da conspiração, ele é doutor em tudo. E é sempre coisa sensacionalista. Ele sempre está dizendo algo que os especialistas não dizem. Só ele que sabe. Ele sabe os efeitos da música. Ele sabe tudo sobre alimentação. Ele sabe tudo sobre lar e família. Ele sabe tudo sobre profecia. Olha, eu posso fechar o seminário de teologia, mandar embora todos os professores, botar só ele para dar aula, que dá aula de tudo. Ele sabe tudo sobre maçonaria. Ele sabe tudo sobre iluminati. Ele sabe tudo sobre tudo. Aí eu penso que não. Vocês entenderam o que eu quis dizer com a questão do doutorado? Vocês sabem, o doutorado te mostra. Você não sabe nada disso aqui. Então fica na sua. E a última questão sobre o teórico da conspiração. Ele causa um fervor que não dura muito tempo. Daqui a pouquinho o pessoal desanima. Sabe aquela parábola do Pedro e o lobo? Que o menino descia gritando, O lobo, o lobo, o lobo. Todo mundo assustava. E não era nada. Até o dia que ele desceu gritando, É o lobo, é o lobo, é o lobo. E era mesmo. E ninguém deu bola. E o lobo fez o estrago. Então, meus irmãos, cuidado com os teóricos da conspiração. Quando alguém fala alguma coisa, fala assim, Qual o livro que está dizendo isso? Onde é que está aí na Bíblia? Onde é que está isso nos livros que você está lendo? Tá bom? Peçam as fontes. Por isso que eu estou colocando as fontes. Jesus deixará o santuário, Fechada estará a porta da graça, E quando ele fecha, sai do santuário, Começam a cair as sete pragas. Elas cairão sobre quem? Os ímpios. Os salvos receberão alguma praga? Não, nenhuma. Mas os salvos passarão pela angústia de Jacó. Mas essa angústia de Jacó, Durará apenas por um período. E eles serão salvos dela. E quando terminar a angústia de Jacó? Quando Cristo voltar em glória e majestade, Para os resgatar para o céu. Entre esses dois pontos, Durante as pragas, Durante a angústia de Jacó, Há um outro evento. Aqui em Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem do pó da terra, Ressuscitarão. Uns para a vida eterna, E outros para quê? Vergonha e horror eterno. Amigos, que ressurreição é essa? Daniel 12, 2. Nós chamamos ela, Ressurreição especial ou parcial. É a dos salvos? Não, porque tem perdido nela. É a dos perdidos? Não, porque tem salvo nela. Em João 5, 28 e 29, Jesus falou de duas ressurreições. A geral dos salvos, E a geral dos perdidos. Os salvos todos, Desde Abel, Ressuscitarão quando Jesus voltar. Essa será a primeira ressurreição. Mil anos depois, Todos os ímpios ressuscitarão, Desde Caim, O primeiro homicida sobre a terra. Mas esta aqui, Não é nem a primeira dos salvos, Nem a segunda dos perdidos. É uma especial, Porque nela tem salvos e perdidos. Agora, Quem são os perdidos dessa ressurreição? Tem dois textos na Bíblia, Que os identificam. O primeiro deles é Mateus 26, Sessenta e quatro. Onde Jesus diz assim, Para aqueles que estão na sala do julgamento com Ele. Em verdade vos digo, Vereis os céus abertos, E o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Então Cristo disse, Que aqueles que participaram do seu julgamento, E não se salvaram, Eles o verão voltar. Quer dizer, Que eles ressuscitarão, Durante a queda das sete pragas. Outro texto, Apocalipse 1, 7, Eis que vem com as nuvens, E todo olho verá, Até quantos o, Traspassaram, Até quantos o, Crucificaram. Então os soldados, Que participaram da crucificação, E não se salvaram, Eles também restarão aqui. Para que? Simplesmente para ver, Que eles mataram o Messias. Que eles mataram o autor da vida. E depois que eles verem Cristo voltando, Com o esplendor da volta de Jesus, Eles tornarão a morrer. Então esses vão morrer três vezes. Morreram lá dois mil anos, Vão ressuscitar aqui para ver Jesus, Vão tornar a morrer, E mil anos depois ressuscita de novo, Na ressurreição dos perdidos, Para ser queimado no fogo. E são ruins, né? Três vezes. Não aceitaram a graça. Quem são os salvos dessa ressurreição? A Bíblia faz silêncio. Mas nós já estudamos aqui, Sobre o ministério profético de Ellen G. White. E Ellen G. White tem um texto, Onde ela diz que nessa ressurreição, Ressuscitarão da parte dos salvos, Todos aqueles que morreram na fé, Da mensagem do terceiro anjo. Ou seja, As pessoas que tomaram suas decisões, Enquanto estava sendo pregado, As três mensagens angélicas. Isso quer dizer, Que nós estamos vivendo nesse período. Então se morrermos nesse período, Nós temos a chance de ressuscitar também, Nessa ressurreição, Como parte dos salvos. E aí? Você quer estar aqui, Na ressurreição da vida, Ou no juízo? Qual que você quer? Eu nenhuma, Quero ficar vivo até lá. Não quero nem morrer. Não quero ressuscitar, Quero ficar vivo. Bom, Mas se Deus nos chamar a sepultura, É lógico, Que nós queremos estar entre aqueles, Que vão ressuscitar, Na ressurreição, Para a vida eterna. O anjo diz para Daniel, Daniel, Escreveu o livro? Faz o que? Sela o livro. Encerra as palavras, E sela o livro. Até quando? Até o tempo do fim. E nós já explicamos, Que esse livro, Só pode ser compreendido, Porque nós já estamos, No tempo do fim. E então, O anjo apresenta para Daniel, O último tempo profético. Daniel 12, 11. Depois do tempo, Em que o sacrifício diário, For tirado, E posta a abominação desoladora, Haverá ainda quanto tempo? 1.290 dias. O que que Daniel, Quis dizer, Ou o anjo, Quis dizer, Com o tempo em que for tirado, Do sacrifício diário? Isso nós entendemos, Como sendo, A conversão de Clóvis, Rei dos francos, Que se converteu, Em 496. E foi esse homem Clóvis, Que deu apoio, Ao exército papal, Para que as tribos, Dos visigodos, Fossem expulsos da Itália, No ano 508. E 30 anos depois, Começou a supremacia papal, Em 538. Então, O ano 508, Que fala da vitória, Sobre os visigodos, O que fortaleceu, O exército papal, É tido na história, Por estudiosos, Como sendo, O sacrifício diário, Sendo substituído. Se você viaja, A partir de 508, 1.290 anos, Você vai chegar, A 1.798. E o que acontece, Em 1.798? A prisão, A prisão do Papa Pio VI, E o fim, Da supremacia papal. Ou seja, Chegamos aqui, Ao tempo do fim. Daniel 12, 12. Bem-aventurado, Que espera, E chega até quanto? 1.335. Se você, Parte 508, E viaja, 1.335, Você vai chegar, Ao ano de 1.843. Por que, Seria bem-aventurado, Quem vivesse, Em 1.843? Porque veria, Todo movimento, De reforma espiritual, Que aconteceu, Debaixo do milerismo, Aquele grande movimento, Milerita, Que levou o mundo, A uma expectativa, Da volta de Jesus. E chegamos então, Ao último verso, Tu porém, Segue o teu caminho, Até o fim, Pois descansarás, E ao fim dos dias, Te levantarás, Para receber o que? A tua herança. Amigos, Qual é, A herança de Daniel, Que o anjo lhe prometeu? O anjo disse, Daniel, Você segue o teu caminho, Você vai morrer, Mas no final dos dias, Você vai o que? Ressuscitar, Se levantar, Para receber a tua, Herança. A herança de Daniel aqui, Tem dois aspectos, Primeiro, A herança dele, É receber, A vida eterna, É receber, A coroa da vida, Das mãos do próprio Cristo, Esse é o primeiro aspecto, Da sua recompensa, E qual é o segundo aspecto? É Daniel encontrar no céu, Todas as pessoas, Que foram salvas, Graças, Ao livro, Que ele escreveu, E é por isso, Que nessas quintas, Nós optamos, Por estudar, Esse livro, Por quê? Porque no céu, Muitas pessoas, Lá estarão, Porque aprenderam, A verdade, Através, Do livro, De Daniel, Quantas verdades, Temos ouvido aqui, Todas as quintas, Quantas vezes, O Espírito Santo, Tem falado com você, Quantas vezes, O nosso coração, Foi tocado, Lágrimas, Lágrimas foram derramadas, Por quê? Porque nós sentimos, O mover de Deus, Em nosso meio, A recompensa de Daniel, Também a minha, E a sua, Uma coroa, Imacessível, De glória, Mas quem vai estar, Com Daniel, Lá no céu? Quem vai receber, Das mãos do próprio Cristo, A coroa de vitória? E eu termino, Com esse, Primeiro verso, Será salvo, O teu povo, Todo aquele, Que for achado, Inscrito, Aonde? No livro, Que livro é esse? É esse aqui, O vencedor, Será assim, Vestido de vestiduras brancas, E de nenhum modo, Apagarei o seu nome, Do livro da vida, Pelo contrário, Confessarei o seu nome, Diante de meu pai, E diante, Dos seus anjos, Sabe quem é que vai estar, No céu com Jesus, E com Daniel? Os que tem seus nomes, No livro da vida, Pastor Arilton, Como é que o meu nome, Vai parar no livro da vida? Sabe quanto, Que ele vai para lá? Quando você passa, Pelo batismo, Jesus falou assim, O que vocês ligarem, Aqui na terra, Será ligado no céu, O que vocês, Desligarem da terra, Será desligado do céu, Essas palavras, Falam sobre a autoridade, Que a igreja tem, De pregar o evangelho, E de batizar, Aqueles que aceitam, O evangelho, Quando nós, Somos batizados, O nosso nome, É escrito, No livro da vida, Lá nos céus, É por isso, Que em Marcos, 16, Jesus disse, Quem crer, E for, Será, Salvo, É por isso, Que Jesus, Em João, Capítulo 3, Disse para Nicodemos, Assim, Nicodemos, Se alguém não nascer, Da água, E do Espírito, Não pode entrar, No reino, De Deus, Você precisa nascer, Do Espírito, Que é a conversão, E nascer da água, Que é o batismo, Nesta noite, Eu queria fazer, Um apelo muito especial, Mas esse apelo, É para as pessoas, Que, Nunca vieram aqui a frente, Para quem não tomou, Sua decisão, Ainda, Dezenas, Já vieram aqui a frente, Escolhendo o Cristo, Escolhendo o batismo, Mas na última noite, Do nosso programa, O convite, É para você, Que não se levantou, Nenhuma vez, Para você, Que nunca veio, Aqui a frente, Mas em mais um estudo, Você compreendeu, Que se você não der, A esse passo, Você pode perder, A vida eterna, Então, É um convite, Para você, Que ainda não veio, Aqui a frente, Entregando o seu coração, A Jesus, E tomando sua decisão, Pelo batismo, Nós vamos ter, Uma música agora, Enquanto ouvirmos, Essa canção, Vai ser o tempo, Que você terá, Para tomar a sua decisão, É para aqueles, Que nunca vieram, Aqui a frente, Mas hoje, Querem dizer assim, Eu quero, Ser batizado, Amém, Louvado seja Deus, Pode ficar aqui, Perto de mim, Pode vir para cá, Pode vir para cá, Pode vir meu querido, Mas alguém quer vir? Aproveitar essa última noite, Para dizer, Pastor, Eu também quero, Eu não posso deixar, De tomar a minha decisão, Você não sabe, Quanto tempo você tem, Ninguém sabe, Não adie mais, Sua decisão, Entregue-se a Cristo, Confia nele, E ele tudo fará, Amém, 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 Amém.